Oi vídeo novo aqui no canal Verônica França e é mais um vídeo de tour pela Renner desta vez eu estive na Renner do cachê shopping dei uma passadinha lá no dia 31 de julho e eu confesso que eu fiquei meio decepcionada porque quase não tinha peça interessante nos saldos em saldo em promoção então eu decidi fazer aqui para vocês esse vídeo de tour pela Renner mas mostrando as peças jeans as peças que são com esse tecido maravilhoso que raramente alguém não gosta porque jeans é clássico jeans é básico jeans combina com tudo e eu já vou começar mostrando aqui para vocês este macaquinho a lavagem é clara mas tinha com lavagem escura também R$ 179,90 este preço é o preço cheio as peças jeans não estão em promoção não estão nos saldos mas é sempre bom a gente conferir se a gente gostar de alguma peça a gente experimenta tira foto inclusive com o tamanho que a gente experimentou para a gente não esquecer e fica de olho onde fica de olho no aplicativo da Renner no site da Renner porque a verdade verdadeira é que é lá que tem as melhores promoções calça jeans jeans escura esta calça jeans com uma cor mais clara tipo caque R$ 199,90 a maioria das calças jeans independente do modelo e das cores estava por R$ 199,90 com algumas exceções que inclusive eu vou mostrar para vocês até o final do vídeo tem essa blusinha que eu achei muito fofa com esse detalhe de vários outros botões fechamento por botões R$ 129,90 eu gostei bastante dela outra peça que eu gostei muito também é vestido eu acho que vestido jeans é básico este vestido também era todo com fechamento por botão eu particularmente aí já não gosto acho bonito mas eu acho que o fechamento por botão pode ser algo que vai abrir e vai deixar a gente na mão então eu prefiro quando o fechamento é possível até nem ter fechamento é aquele tipo de modelagem que você pode vestir e não precisa de fechamento calça jeans com esses detalhes frontais riscos frontais ou costuras frontais ajudam a alongar eu sou baixinha tem um metro e 153 com 72 quilos então eu sempre gosto hoje um jeans com a lavagem mais escura com corte mais reto mais justo e que tem algum detalhe que alonga também tinham vários shortinhos como este R$ 119,90 eu não uso tão curto assim mas eu acho lindo em quem usa em quem gosta eu acho diferente eu só não fico confortável prefiro bermudinha mas olha quantos modelos lindos com estonado sem estonado com bolso sem bolso este modelo era cintura alta estava por R$ 139,90 olha o tamanho desta saia jeans um pouquinho mais de um palmo também R$ 119,90 mas eu achei bem bonita agora olha isso olha esse detalhe desse short jeans com esses pês pontos essas eu acho que eram aplicações por R$ 139,90 eu também achei muito bonito acima tem esse modelo mais soltinho mais frouxinho que é um jeans estilo sarja R$ 139,90 eu sou uma pessoa que ama jeans apesar de que ultimamente eu tenho usado muito mais roupas inclusive calças de alfaiataria porque eu tenho me sentido mais confortável do que em jeans mas jeans é uma peça que a gente gosta muito de usar seja para ir à praia a piscina para um passeio de barco é para um piquenique para um lugar mais despojado que a gente possa ficar mais à vontade e a gente olha só esse esse short jeans com ilhóis que fofo combinava com esta jaquetinha acima também com vários detalhes em ilhóis eu achei muito muito estilosos o conjuntinho se era fofo eu só não curti muito preço só que tinha R$ 239,90 mas também eu não gostei que não tinha acabamento na barra da jaquetinha era ali cortada e tudo eu particularmente iria gostar mais se tivesse algum tipo de acabamento e olha só que coisa mais fofa é esta peça jeans esta calça com detalhes no bolso esta calça R$ 179,90 que é um corte mais reto da Blue Steel mas eu achei para o meu gosto com muito estonado eu gosto de estonado mas algo mais delicado não tão aberto não tão grande esta blusa eu achei também muito bonita R$ 129,90 e já já eu vou mostrar para vocês a peça que eu cheguei até a experimentar e só não levei porque a lavagem era clara e eu prefiro uma lavagem mais escura mas bem que eu fiquei tentada porque ficou tão bonita esta com aplicações de pedrarias eu também gostei pedrarias coloridas eu achei diferente mas é sempre bom ter algo diferente quando a gente já tem peças básicas para poder alternar esta bermudinha já é mais do meu gosto do meu estilo gostei do preço R$ 89,90 mas a lavagem é clara eu prefiro uma lavagem escura várias calças com elastano estilo skinny mais justinha apertadinha R$ 139,90 então se você está precisando de uma calça skinny na Renner tem várias na média deste preço vale a pena e esta jaqueta eu amo jaqueta gente eu acho que a peça jeans que eu mais amo é calça e jaqueta quer dizer são duas né eu amo calça jeans mas jaqueta jeans para mim é tudo eu uso jaqueta jeans com vestido com blusa com blusa manga curta manga comprida enfim eu acho que jaqueta jeans é o máximo mas os precinhos não estão convidativos inclusive há meses eu venho acompanhando algumas peças da parte de cima como jaquetas e blusas de manga comprida jeans para acompanhar quando estivesse em uma promoção e presencialmente não rola gente promoção de peça jeans só online por isso dê um pulinho na Renner tá valendo muito a pena experimente fotografe anote ali direitinho o tamanho da peça que você experimentou que você gostou porque aí quando tiver a promoção lá no site ou no aplicativo da Renner você nem pisca nem pensa duas vezes está aí já terminando o vídeo se você gosta desse tipo de vídeo gente já deixa o seu like que eu até esqueci de pedir o like lá no início do vídeo mas esse vestido eu amei é um corte mais reto este você não tem fechamento é só passar pela cabeça e vestir ele estava 159,90 que a princípio não é um preço assim que eu gosto mas eu acho que vale a pena só que ele era muito claro e eu prefiro uma cor mais escura espero que tenham gostado do vídeo de hoje em breve vídeos de comprinha porque não beijos e até lá